Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo, beleza? Transmutando energia, eu espero que sim. Se você chegou aqui nesse vídeo, é o primeiro vídeo que você está assistindo aqui no canal, já deixa seu like, se inscreve no canal e clica no sininho para receber todas as notificações e não perder nenhum vídeo, tá? Porque toda segunda, quarta e sexta, às 18h30, temos vídeo aqui nesse canal tirando as dúvidas de vocês, respondendo perguntas sobre nofap, sobre todos os assuntos que cabem dentro deste tema, combinado? Então se você quer saber um pouquinho mais, já se inscreve, já deixa seu like. E também, gente, se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta ou algum comentário a respeito, deixa aqui embaixo nos comentários, tá bom? Que eu sempre estou respondendo em vídeo para vocês. No final do vídeo, eu vou deixar algumas informações para você que está chegando agora, então fica comigo até o final que as informações são bem importantes, tá certo? Hoje eu vou responder uma pergunta que veio lá da minha rede social vizinha, então se você ainda não me segue, comece a seguir lá, eu vou deixar o arroba aqui embaixo para vocês seguirem, tá certo? Lá tem caixinha de perguntas, tem dicas diferentes, enfim. Dá uma passadinha por lá para você conferir. Vamos lá, gente. A pergunta de hoje é o seguinte. Joio, eu tenho muita dificuldade em me relacionar. Como fazer para perder essa timidez e encontrar a pessoa certa? Gente, essa é uma pergunta que acontece muito, 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 muito. E por quê? Vamos voltar aqui um pouquinho para o vício em PMO antes de responder essa pergunta. O nosso cérebro, ele não faz distinção entre realidade e ficção. Então, quanto mais você assiste determinados conteúdos, mais você vai normalizando aquilo. O que acontece com o cérebro de uma pessoa quando ela se vicia nesse tipo de conteúdo adulto? Ela vai cada vez mais achando que o relacionamento é aquela facilidade que ela está vendo ali na tela. Então, determinadas situações como tipo, ah, você está em casa, chegou um entregador e aí já vai acontecer todo aquele movimento. O cérebro vai entendendo que aquilo ali é normal e com o tempo vai entendendo que aquilo é real. O que acontece com o cérebro de uma pessoa que ela está viciada nesse tipo de conteúdo? Ele vai regredindo. O nosso cérebro, basicamente, ele está sempre em busca de duas coisas. Ou prazer ou fugir da dor. E quando você une aí a PMO, a pornografia, a masturbação para a obtenção de prazer, você consegue as duas coisas. Inicialmente, você tem aquele pico de prazer, mas depois você vai vendo que você vai deixando de sentir tanto prazer e vai utilizando esse tipo de conteúdo e esse tipo de ato para fugir da dor. Então, você está estressado, você vai lá e se masturba. Você está estressado, você vai lá e vê o filmezinho. Está triste da mesma forma, está alegre da mesma forma. E aí você vai fugindo de todos os pensamentos, sentimentos e emoções, descarregando isso na PMO. E aí o que vai acontecendo? O seu cérebro vai ficando com preguiça de relacionar-se. Ele vai ficando com preguiça de ter que fazer todo esse esforço para conseguir atingir um objetivo que seria justamente ter um prazer. Se ele pode conseguir isso rápido, em cinco minutos, no conforto da sua casa, sem consequência imediata, você não vai ter que gastar dinheiro, você não vai ter que correr o risco de levar um fora, daí você não vai ter que conquistar ninguém. Então, as pessoas vão evoluindo. Então, se você antes tinha facilidade de falar, se você tinha facilidade de conversar com as pessoas, quando a pessoa desenvolve o vício em PMO, ela vai voltando para dentro. Ela não consegue mais se relacionar da mesma forma. Ela começa a ver as pessoas apenas como objeto. Ela começa também a achar que as outras pessoas também veem ela como objeto. E aí, isso vai se desencadeando e se desenrolando para várias áreas da sua vida. E por que eu estou falando isso? Porque quando a pessoa já está com dificuldade de se relacionar, é porque o cérebro dela já está, em boa parte, comprometido. E aí, o que você tem que fazer para resolver isso? Você tem que fazer a reinicialização da forma correta. Ou seja, você tem que largar esses conteúdos. Você tem que transmutar energia. Você tem que utilizar essa energia para se reconstruir. Para deixar esses condicionamentos para trás. Isso é fácil? Não, não é fácil. Mas só fazendo isso é que você vai conseguir voltar a ter desejo, a ter estímulo, a sentir prazer nas coisas que antes você não sentia. A se entender merecedor de ter um relacionamento com outra pessoa. A se entender merecedor do afeto e da admiração dessas outras pessoas também, tá certo? Então, tudo isso vai fazendo com que você vá, aos poucos, se regenerando. Voltando. E uma das coisas que eu sempre explico nas mentorias e também no curso, é que você quando vai encontrar uma pessoa para se relacionar no pós, né? No pós nofep, na pós reinicialização, quando você já está bem, você vai tirar esse olhar das pessoas como apenas um objeto, como algo que eu vou utilizar para me satisfazer e acabou. E você tem que voltar novamente a se reconstruir de uma forma que você comece a olhar as pessoas como pessoas. E quando eu consigo enxergar as pessoas como pessoas, eu não quero dominá-las. Eu não quero fazer com que elas sejam aquilo que eu quero. E aí eu começo a observar as pessoas para me aproximar e também para atrair pessoas que tenham afinidade comigo em várias áreas. Então eu começo a buscar pessoas que gostam dos mesmos assuntos que eu, que gostam das mesmas atividades, que gostam dos mesmos livros, das mesmas músicas. Não que eu vá encontrar um par de jarros, uma alma gêmea, tá gente? Isso não existe. Mas quanto mais coisas eu tenho em comum com as pessoas que convivem comigo, mais harmoniosa vai ser essa convivência. Então quando você vai procurar alguém para se relacionar, você não vai procurar uma pessoa específica e esperar que essa pessoa supra todas as suas necessidades. Muito pelo contrário. Você vai começar a voltar-se para o seu autoconhecimento, entender o que você gosta de fato e vai começar a trabalhar essas áreas. Então, por exemplo, se você gosta muito de dançar, você vai o que? Se envolver em movimentos que tenham dança. E aí você vai lá nesse local conhecer pessoas que têm esse gosto em afinidade com o seu gosto. Ah, Joio, eu gosto muito de leitura. Entre em clubes de leitura. Ah, Joio, eu gosto muito de um tipo de música específico. Então procure pessoas que gostam também desse tipo de música específico. E assim você vai fazendo conexões que não necessariamente têm a ver com relações sexuais, mas que pode desenvolver. E que se isso for desenvolvido, tem muito mais chances de que esse relacionamento dê certo. Por quê? Porque eu não vou ter aquela fragilidade de um relacionamento que só é baseado no sexo, tá? Então, por isso que é tão importante você saber de fato quem é você. Fazer essa reinicialização dentro do autoconhecimento. Conhecer o que você gosta e buscar fazer isso na sua vida. Porque quando você faz isso, você se aproxima e também atrai pessoas que gostam das mesmas coisas que você. E tendo várias afinidades, fica muito mais fácil de construir relacionamentos legais e duradouros, tá certo? Não apenas baseados no prazer carnal, que é algo que realmente, gente, é muito... É um elo muito frágil. Se você tem um relacionamento apenas baseado no sexo, é um relacionamento muito frágil. Porque qualquer coisa que venha dessas outras áreas aqui pode abalar esse elo. Então, a relação sexual, ela pode sim unir uma pessoa, mas só ela como base de um relacionamento é muito pouco, tá certo? Então, espero ter tirado as dúvidas de vocês. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Se quiserem mais vídeos sobre esse tema, comenta também. Já falei. Pra quem chegou agora, lembra-se de nos seguir lá no Telegram. Nós temos um canal onde as pessoas se ajudam, onde o pessoal tá todos os dias conversando. Se você tiver alguma dúvida, os próprios participantes do canal dão dicas pra que você consiga fazer o seu reboot da forma correta. E esse link, esse canal é 100% gratuito, tá? Então, o link tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Por hoje é isso. Um beijo enorme. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembra de deixar o like. E até o próximo vídeo.